Fala, câncer, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal, meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter, no signo de câncer, pegue aquilo que você sentia para você, o que não ressoar, solta para o universo, lembrando sempre que as energias elas são gerais e são também atemporais, certo? Dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa e na leitura mensal que já está disponível aqui no canal, lembrando que a energia ela pode estar espelhada, não precisa ser diretamente para você, tá? Mas se você está nesse vídeo é porque tem alguma mensagem importante, vamos lá, vou estar abrindo com o tarô do cigano, boa sorte para vocês. Câncer, para quem tem Sol, Lua, Vênus, as transformações, câncer tem uma faxina acontecendo, os obstáculos, as alianças, Tá, então a gente tem duas situações aqui já logo de cara, se você está passando por algum obstáculo realmente dentro da tua parceria profissional, tá? Mas assim, de modo geral está tudo bem, mas existe algum obstáculo ali, né? Você fala, opa, isso aqui, né? Às vezes alguém específico da empresa, ou alguma, se você for microempreendedor, né? Tem o seu próprio negócio aí. É, é, tem algum fornecedor, alguém, alguma situação, ela está saindo dos seus caminhos aqui, porque é realmente um obstáculo, tá? Se for uma parceria amorosa, que está tudo bem no relacionamento, né? Mas existe alguns obstáculos e pode desenvolver questões materiais, ou até mesmo, a gente vai abrir aqui, pessoas, situações tentando atrapalhar, que eu acho que essa foi a leitura de vocês, a energia de vocês na leitura passada, tá? Vai ser retirada. Só que aqui tem algum vínculo, independente aí se está tudo bem no seu relacionamento, que pode ser uma situação externa, no teu profissional pode ser uma situação externa, algum vínculo com alguém que vai ser realmente cortado aqui, tá? Esse obstáculo que ele vai ser retirado. Tem algum elo com alguém que vai ser rompido. Do que que a gente está falando? Do que que estamos falando? As árvores. Aqui a gente pode estar falando de questões familiares, tá? Então existe aqui algum obstáculo na parte familiar que está dificultando o teu crescimento material, ou você firmar aí melhor o teu relacionamento. Material financeiro ou teu relacionamento. A vitória. Então aqui, o câncer, a matéria, a segurança, o cigano, o sol, os rios, a magia, as armadilhas, as falsidades, os desgastes, as... Meu Deus do céu. Câncer. Ou é você, ou você está lidando com uma pessoa, presta atenção, se você está num relacionamento, você está lidando com uma pessoa que a volta dessa energia, a volta dessa pessoa tem uma energia muito negativa fazendo de tudo pra que o relacionamento não ande, pra que o trabalho dessa pessoa não aconteça, tem aqui. Só que, como eu falei, vai ser resolvido pra que a relação, a dinâmica aqui melhore, tá? Agora, se é você passando por uma dificuldade material, financeira, ou está se reestruturando na vida, e existem aqui pessoas ou um vínculo direto com alguém, ou se você já estiver num relacionamento, mas não está legal, um vínculo com esse grupo, com essa pessoa, não está legal, essa situação vai sair do teu caminho, pra que você realmente encontre essa estabilidade que você está precisando aqui. Tá? Mas tem uma superação nisso, tem uma vitória em cima desse contexto aqui. Vamos lá, câncer, o que mais que a gente tem? Vou estar abrindo com The Wondering Star. Eita. Intuitivamente, eu não vejo que é uma situação que está, ó, linda e maravilhosa, e ela vai ser retirada. Não. Eu vejo que é uma situação de um tempo, que está atrapalhando o objetivo atual. Entendeu? Uma situação atual. É isso que eu estou sentindo aqui. Não sinto que é o contrário. Tá? Mas assim, Amanda, eu estou num relacionamento de muitos anos, amoroso, casamento, de muitos anos. Só que essa relação já deu, tinha que dar. Então é sobre isso, é sobre você não ficar mais nessa situação pra dar abertura pra esse novo. Não é tão simples, não. Mas é um trabalho, o que você vai ter que ter? Porque a gente está falando de obstáculos. Entendeu? Ah, o que mais? A força. A gente tem no Rio de Leão. Nossa, câncer do céu. Sete de paus. Câncer. Ô, mago. Alguma... Como é que eu vou te falar isso? Alguns aqui não querem se desvincular dessa situação ou não estão conseguindo fazer isso porque se sentem... Se sentem ainda... Pera aí, gente. Deixa eu beber uma água que a minha rinite está muito atacada. Muito atacada. Ou se sentem na necessidade de fazer uma manutenção nesse contexto aqui ainda. Então, essa força com sete de paus é como se fosse assim. Pra quem está vivendo uma situação que já deu, tá? Não vai adiantar você dar murro em ponta de faca. Você está perdendo tempo. Não adianta. Não adianta. Agora, para outros. Não, ainda é dentro desse ponto. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. A espiritualidade... O universo está te enviando para um novo caminho de realização aqui. E para alguns tem desenvolvimento espiritual. Então, assim, você está sendo chamado para desenvolver a sua espiritualidade de alguma maneira. Né? Ou a fazer algo... Por exemplo, se você está passando por alguma questão no teu relacionamento amoroso. Fazer alguma coisa. Não sei. Alguma abertura de caminhos dentro da tua parte afetiva amorosa. Trabalhar com algumas entidades. Eu não sei o quê. Não é amarração. Não é nada disso, não. Tá? Mas é fazer algum ritual, algum trabalho. Procurar ajuda para melhorar essa área aqui. Se for amoroso. Ok? Agora, para outros. A outra visão que eu tenho. A mãe está tudo bem no meu relacionamento. Está tudo bem no meu trabalho. Mas parece que eu me sinto muito cansado. Cansada. É algo que eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar o que eu estou sentindo aqui. Não consigo. Parece que eu faço de tudo. Eu estou lutando. Estou realmente matando um leão por dia aqui. Sabe? Eu estou... Mas eu sinto que é a situação. Só que o que eu faço mais? Esse mago. Isso aqui pode estar atrelado, obviamente, ao fato de você se afastar já de um grupo. De uma situação. E aí você está lutando muito para esse novo. Mais uma. Sete de copas. Só que aqui, câncer. Deixa eu tirar mais um para não falar besteira. Deixa eu só botar esse aqui. Deixa eu ver no fundo de deck. Três de copas. Cavaleiro de pau. Seis de espadas. Dois de espadas. É como se você achasse, estando dentro de alguma coisa que não está bacana, não está legal, não está legal. Vou dar esses dois exemplos aqui. Você estando numa situação que não está legal, você acha que tem como resolver, sabe? Ah, vou fazer isso aqui porque aí a pessoa melhora. Vou fazer isso aqui porque aí vou mantendo. Não tem mais como você manter uma situação aqui, câncer. Isso está muito claro para mim. Está muito, muito claro. Ah, mano, mas eu já fiz essa mudança. Mas você está fazendo uma manutenção de uma energia que não te traz nenhum benefício. Entende? E uma coisa que você não está percebendo é que existe um efeito bumerangue aqui. Ou seja, você vai lá, ajuda, investe. Aí quando volta a situação para você, não volta no bom sentido. Volta já te dando uma cacetada na cabeça. E aí você tem que toda hora se proteger, se blindar, não sei o que. Isso cansa. Então você está colocando uma armadilha no teu próprio caminho aqui. Na forma como você está se relacionando com a situação. Não é, gente? Às vezes, o que acontece? Às vezes, a gente tem essa coisa assim, né? Chegar e falar que a pessoa isso, que a pessoa aqui, pessoa isso aqui. Sim, algumas pessoas são mais difíceis, mas não sei o que. Um monte de coisa, um monte de defeitos, assim como nós somos. Só que se a gente sabe que existe um problema e a gente faz a manutenção desse problema, o problema só aumenta. E é isso que eu sinto aqui. Então não vai adiantar você virar para mim e falar, mas eu estou tentando mais uma vez. Se você tentar, você vai continuar tomando a cara. Ou você corta essa situação, decide cortar 100% essa situação aqui, independente do que ela seja, para viver a vida que você quer viver. Recebe esse chamado da espiritualidade para desenvolver a tua espiritualidade, ou você vai continuar sendo torturado aqui. Mas não é no sentido de alguém fazendo algo. Não é sobre isso, mas é uma auto-tortura. Tipo, você não está aguentando uma situação. Aí você acha que você tem que ficar resistindo pelo relacionamento, pelo trabalho, é pela tua missão, é o meu karma. Recebo muitas mensagens, ah, porque é o meu karma ataca a pessoa. Parece um karma a situação que eu estou vivendo. Não é que parece um karma. Enquanto você não tem autonomia para lidar com... Você não tem o posicionamento necessário para fazer essa situação diferente no teu campo, você vai ficar vendo isso aqui. E existem outras situações de manifestação. Agora, eu posso estar me conectando, tendo essa vitória no fundo de deck, a matéria, com alguém que está por muito tempo lutando, né? Não tem coisas que realmente não tem o que a gente fazer. Você já está fazendo o seu possível. Então, assim, é o momento de você mudar o teu foco, sair do foco do problema, que não tem solução, tá? Não tem solução e foca no seu trabalho, no teu relacionamento, na tua amidinha. Porque, de qualquer maneira, existe aqui alguém tentando te responsabilizar. O que a gente está falando? Alguém, grupos, não sei. Seis de copas. Mais uma. O louco. Câncer, sabe o que que está te... Não vou falar que está te impedindo, mas está dificultando de você entender que construir uma nova relação, que materializar um novo caminho profissional, é... É possível. Sabe o que que está dificultando aqui? Não só são essas pessoas, essas conexões passadas, né? Mas é de você sempre dar uma chance para as outras pessoas e colocar você em último lugar. Sempre o outro, nunca você. Ah, sempre coitadinho do outro. Mas você não pode se permitir sentir coisas e mudar por você? Ou você tem que estar sempre querendo mudar o outro? Ou está sempre querendo mudar pelo outro? Entende? Então, aqui, câncer, você está recebendo uma oportunidade de retomar um sonho, um objetivo, uma realização, não sei o que que é isso aqui, tá? Para alguns pode ser casa, pode ser mudar de rota de vida, pode ser viver uma vida 100% nova, um novo relacionamento. Algo que, assim, já estava escrito para acontecer no teu caminho, só que, se você ficar vivendo das chances que você dá para esse passado, quando eu falo passado, às vezes esse passado está presente no teu caminho ainda. Às vezes é família que você já deveria ter largado há muito tempo, né? Largado, assim, entre aspas, não é largar, mas, assim, de, tipo, não ficar dando tanta bola, sabe? Vai viver teu caminho, né? Só que, justamente, você ficar fazendo a manutenção da coisa errada não vai te trazer bons frutos. Aqui tem uma sensação, eu tenho uma sensação daquelas pessoas que, tipo assim, como se fosse mãe, né? Pais, de modo geral, não vai falar só mãe, mas pais, de modo geral, assim. Eu não sou assim, graças a Deus, mas eu conheço muita gente que é assim. Você fala assim para o filho, não, não faz isso. Sei lá, não faz isso. Não, ou a criança vira e pede um negócio. Ah, me dá tal coisa. Aí você fala, não, você vai almoçar, espera, depois do almoço, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, dá dois minutos, você volta atrás. Aí você vai lá e dá, ué, mas aí tu perdeu a tua credibilidade. Tu perdeu a tua postura como pai, como mãe. Então, você tem que ir até o final. Só que aqui eu vejo vocês fazendo isso. Indo e voltando, ah, não, vou lá ajudar. Ah, não, não sei o que. Aí, quando você vê, você perdeu o teu tempo. Dá mais uma. Ansa e câncer, dez de paus. Então, assim, o que está sendo deixado para trás aqui é um peso referente à energia do seu passado. Mas aqui também está falando, é um peso referente aos seus comportamentos, aos seus padrões de comportamento. Seis de copas com dez de paus são padrões comportamentais. Então, se você está passando por um relacionamento que está se estabilizando, a coisa está crescendo aí, mas se sente que está indo em trancos e barrancos, você está. Mas você gosta da situação, mas está indo assim, né? Por isso que tem esse obstáculo. Então, você está aprendendo a romper com padrões emocionais, padrões de vida. Para se tornar uma nova pessoa, fazer diferente com esse mago aqui. Fazer diferente. Não ficar nessa casca do orgulho, do ego aqui e achar que se fechando você vai ter resultado. Não, é se abrir mesmo para mudança, sentir o que tiver que sentir. Ainda há a chance de você mudar uma situação. E eu não falo de reconciliação. E eu não falo de você ter que se desdobrar para manter o outro na tua vida. Não. Quem for para ficar na tua vida vai ficar. Só que você tem que se colocar em primeiro lugar aqui. E se permitir essa mudança de padrões do seu passado. Tá? Vamos ver com o tarot das bruxas? Isso aqui está com um cara muito assim. Por exemplo, de relacionamentos que se iniciam, amorosos. Ou uma nova vida, uma nova etapa que se inicia. Mas você fica com o pé atrás aqui, depois de tudo que você viveu. E aí, o que acontece? Você acaba se tornando, às vezes, uma pessoa sete de paus. Ou mago. Uma pessoa, às vezes, sem querer, manipuladora, controladora. Achando que é dessa forma que você vai ter, a teu favor, as coisas. Mas você esquece que é através, todos os dias, de você quebrar alguma coisa em si. Se desconstruir todos os dias, referente a esse passado aqui. Que a gente foi moldado, né? Vamos dizer assim. Você alcança essa energia do louco, essa energia do recomeço. Entendeu? Não é a forção da barra pra pessoa, pra situação, fazer do teu jeito. Ou também não é se forçar a ficar em algo achando que é mais confortável. A transformação, a mudança, ela não é confortável. Ela dói pra caramba. É sobre isso aqui que a gente tá falando, câncer. Então, aqui a gente tá falando de vocês reavaliarem comportamentos que vocês estão tendo referente a uma situação. E se for o inverso, claro, pode inverter os papéis. O que vocês estão aceitando dessa situação. E por que que vocês não estão conseguindo agir diferente. Carugas bruxas, por favor. A força. Pagem de copas. Então, existe assim, uma nova oportunidade querendo você ou não. Mas vamos lá. O mago. Novamente. Por mais que você não saiba, câncer. Esteja sendo dificultoso pra você. Isso que você tá desenvolvendo, tu vai te trazer frutos aqui. Só que agora, inicialmente, esses frutos é através da cura das... Cura, não. Da abertura de consciência sobre as ilusões... Sobre as desilusões que você viveu na tua vida. Rainha de copa. Rainha de copa, dá mais um, por favor. Quatro de pausa. Então, pra alguns, existe algum tipo de estrutura que tá indo nos trancos e barrancos aqui. Relacionamento amoroso, profissional, a tua casa, o teu... Está indo. Está indo aqui. A coisa está acontecendo. A torre. Olha aqui. A torre e a temperança. Então, é como se você não tivesse que desistir agora. Tá difícil? Tá. Mas não desiste. Porque, exatamente, você tá nesse processo de cura interior aqui, ó. Rainha de copas. Você tá nesse processo de cura. Você tá se reconhecendo como gente. Como pessoa. Você não tá, Deus dará. Sabe? Sete de copas. Sete de paus. Perdão. O karma câncer. Que é o julgamento câncer. Dá mais uma. Dez. Ó, tá vendo? Dez de ouros. Existe aqui, né? Lá no início eu até brinquei, né? Falei assim, ah, porque tudo é karma. Porque tudo... Eu vejo muitos comentários aqui. Dessa forma. E realmente. Não que vocês não estejam vivendo um processo carmático. Eu não vou descartar isso, não. Mas quando você entende que não é necessário viver isso mais. E que você tem capacidade. Energia. Força. Pra viver a tua vida. Independente dessa família. Desse relacionamento. Desses... Dessas... Dessas... Crenças. Desses dogmas. Desses padrões aqui. Você se liberta com esse julgamento. Entendeu? Ais de copas. Cavaleiro de ouros. Cavaleiro de espadas. A justiça. Gente, tem uma situação aqui. Amorosamente. Romanticamente falando. Ou você tá recebendo uma oportunidade de resgatar. De reforçar. Usar os elos. Com a tua fé. Com a tua espiritualidade. Mas é isso. É isso. Você tem que ir contra a uma situação aqui. A uma energia. Você tem que ir contra. Não vai ter como você falar. Ah, mas é minha mãe. Não tem como. Se você... Se o que você quer fazer na tua vida. Muita gente não gosta. Deixa muita gente não gostar. O importante é você tá fazendo. Se esse relacionamento. É um relacionamento. Que tem questões assim. É... Que vai contra a sociedade. Você tá feliz. É sobre isso. Só que você tem que entender que o caminho é mais difícil. Dá mais uma. É sobre não desistir. Dois de paus. Gente, aqui... Não tem como você fugir. Presta atenção. Não tem como você fugir. Aqui. É... De uma construção pra alguns de família. E pra outros de um trabalho. E para outros de um desenvolvimento espiritual. E para outros aqui da tua realidade como pessoa. Ah, eu quero ter minha vida. Minha casa. Eu sozinho, sozinho. Não tem como você fugir disso. Só que ao mesmo tempo não tem como você fugir. E ficar se negando do que tá acontecendo. Não dá. O mago. Três joulos. Mais uma. Aqui, tá me falando que existem questões... Nesse plano, né? Óbvio. Ainda. Pessoas encarnadas que estão frequentemente, pra alguns até da própria família, atrapalhando o teu objetivo. Oito de espadas. Olha aí. A Roda da Fortuna. O que que a gente tá falando? Quatro de espadas. Pois é, gente. Aqui tem um planejamento. Vai te dar um pouco de dor de cabeça. Como eu falei. Por isso que tem esses obstáculos. A colheita tá aí. A vitória está aí na porta de vocês. Muitos já estão dentro dessa situação. Mas aqui, é assim. Pra dar certo, vai ter que quebrar um pouco de cabeça aqui. Não vai ser fácil. O sol. Oito de copas. Rainha de paus. Três de copas. Cinco de espadas. Me fala sobre sete de copas aqui, por favor. Não sei. Cavaleiro de paus. De novo, sete de copas. Ois amantes. E um nove de copas. Deixa eu entender. Do que que a gente tá falando aqui. Tá bom? Câncer. Opa. Seis de ouros. A gente tá falando de que de repente. Pode ser que realmente de repente. Uma situação repentina. Seis de espadas. E a força. Você é levado a fazer uma mudança na tua vida. Uma mudança física. Uma mudança de personalidade. Não personalidade. Mas nem de caráter em si. Mas assim. Você vai ter que, como eu falei. Uma mudança de paradigmas. Você tá quebrando alguns paradigmas. A respeito da tua vida. Mas atrelado a algum tipo de parceria. Seja profissional. Amorosa. Ou você fechando algum contrato em outro local. Comprando uma casa. Morando. Você tá quebrando muitas coisas aqui. Através dessa mudança. Só que justamente por essa coisa. Por essa pessoa entrar na tua vida. Por pessoas se conectarem novas com você. A coisa tá acontecendo aqui. Você vai duvidar dessa coisa. Você vai achar que você não merece. E aí quem tá falando com esses seis de ouro e um nome de copa. Só receba essa ajuda. Porque essa ajuda que você vai receber. Vai te libertar aqui. Principalmente vai te libertar de um conservadorismo. De um ego que você tem com você mesmo. De uma... Não conservadorismo. Questões sociais. Mas essa coisa de as vezes você colocar na tua cabeça. Que você não pode viver uma situação. Então tem uma escolha a ser feita aí. Se você realmente quer viver esse caminho. Ou se você quer se deixar levar por esses padrões. Ou por essas pessoas que estão tentando colocar obstáculos na tua vida. Seis de copas. Dez de paus e um novo. Sete de espadas. Misericórdia. Exato. A lua. Olha. Pra alguns aqui a gente pode estar falando até mesmo. Pra quem quer se desenvolver dentro de centros religiosos. Qualquer outra coisa. De preconceito mesmo. Ou qualquer outro tipo de preconceito. Rainha de copas. Mais uma. Gente, vocês estão se auto-sabotando aqui. Por causa das coisas que vocês viveram no passado. Ou por causa de situações que outras pessoas viveram no passado. Pagem de copas. Dez de paus. Novamente. Aqui a gente está falando que teve alguma figura materna. Que foi desleal a vocês. Ou alguma. Não sei se é materna. Mas alguma figura. Foi desleal a vocês. E isso machucou vocês profundamente. Então a sensação de se sentirem perdidos. Nessa nova situação. E acharem que ainda precisam. Desse colo. Desse afago. Ou se manter numa situação para mudar. Para que essa pessoa reconheça o que fez com vocês. Vai te trazer algum fruto. E não vai. Só vai te trazer peso. Às vezes. Às vezes isso que eu estou falando. É de forma inconsciente. Não é porque vocês querem não. Então o câncer aqui é romper um cordão umbilical. É romper um laço. Com alguma energia da tua família. O carro. O mundo. Quatro de ouros. A justiça. Sobre esse louco aqui. Cinco de espadas. Só que aqui. Esse cinco de espadas. Me dá uma sensação. De que existe um certo julgamento. Como eu falei de vocês mesmos. Ou pode envolver. Claro. Outra pessoa aqui. Dizendo que. Você não pode fazer. Que é muito arriscado. Que você não tem capacidade. Que você é um novo. Nova. Que você não tem maturidade. Para esse novo aqui. Ou você está dizendo isso para você mesmo. Como eu falei lá no início. Quatro de espadas. E aí você vai ter que fazer o seguinte. Sair dessa situação aqui. Fingindo que não está ouvindo o que você está ouvindo. E que não está sentindo o que você está sentindo. Porque o que te espera é esse três de paus. É esse crescimento aqui. Câncer. É isso, hein? Que leitura, hein? Cavaleiro de copas. A imperatriz. Pagem de espadas. Rei de ouros. O diabo que é a sombra aqui de paus. Não tem desculpas. Só para a gente fechar então. Por favor. Câncer. Dez de copas e um oito de ouros. Câncer. Muito trabalho pela frente. Para você realmente realizar exatamente aquilo que você deseja. Só que aqui tem uma coisa muito específica. Muita gente vai ficar para trás. Não vai ter jeito. Alguém. Alguém. Algo. Uma estrutura inteira. Um padrão. Não sei o que é isso aqui. Mas trava a tua vida material. Financeira. Tudo aqui, gente. E você vai ver isso. Eu acho que você vai ter que escolher. Entre a pessoa que você está. Ou viver nesse passado. É sobre isso. Oráculo da grande mãe. Câncer. Nossa. Foram três. Mulher búfalo. Energia de Inhança aqui. Sou aquela que renova a certeza de um novo amanhã. Está vendo? Câncer. Hel. Eu transformo a sua vida. Não tem nem muito o que falar. Tem uma finalização aqui. Claramente. Na verdade. Não saiu nenhum arcano da morte. No tarô mesmo, né? Então eu sinto que essa situação já acabou. Só que você está tentando fazer uma manutenção. Como eu falei. Honre suas origens. E receba as bênçãos ancestrais. Erinhas. É isso. O que você aprendeu dessas conexões. Dessas relações de modo geral. Da tua família. Para que você receba essa bênção. Que já está aqui. As transformações com a vitória. E NUT. Na noite escura eu protejo a sua existência sagrada. Eu não sei se existe uma conexão com guardiões da noite aqui. Tá? Então se você tiver conhecimento. Trabalhar com energias da noite. Né? Gente. Façam o que vocês tiverem que fazer. Para abrir a consciência e os caminhos de vocês. Lógico que no bom sentido. Pelo amor de Deus. Certo? Câncer é isso que eu tenho para vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo. Beijo.